Música Fala galera, muito boa noite Passou o dinheiro do para-brisa aí, tá bom? Já são 22 horas Chegando aqui no Quintagrado Sossego 22 horas desse sábado aí Uma tancada de roupa pra alvar Hoje eu acho que vou virar A noite é no tanque aí Nas máquinas de lavar roupa, né? Vai dar uma organizada Que amanhã o bicho pega, amanhã tem que ir pra Erechim É, galera Vou botar derreca a caminhoneta aqui Eu tenho dificuldade pra dar ré em carro pequeno Eu não me entendo muito bem com as manobras Já vou entrar ali e vocês vão ver a bagunça Aqui na minha casa, deixa eu ver Só bater na parede, ai Deus Não Ai, Jesus Portanto, é manobrar direitinho a carreta, né? Por nada, e quantas é nela que eu passo 30 dias? Você tem que ver a bagunça que tá ali dentro da casa A gente já esteve aqui em casa ontem de noite Eu e o William, né? Olha como tá bonita o meu gramado, gente Tá bem conservadinho Aí aqui, ó Eu coloco ela aqui dentro e consigo baixar o portão, né? Pelo menos, né? Pra dar uma protegidinha Ó Ó minhas coisas eu trouxe pra lavar Tudo jogado aqui no chão da garagem, né? A gente trouxe Hoje a gente vem em casa buscar o maleiro O maleiro tava de pé ali Coitado do... Amanhã eu vou dar uma volta com o meu... Com o meu portão Ó Ó Nossa, eu entrei dentro de casa essa madrugada, gente Olha Nossa senhora O William dormiu aqui em casa Eu disse Nossa Ó Agora eu trouxe televisão Tava lá na casa velha, né? Vou colocar aqui Eu tô lavo minha roupa Vou assistindo uma telinha, né, gente? Porque... Vamos preparar aqui Eu tenho medo de entrar na hora de serviço de noite E ter perereca nas paredes Uma vez eu... Ó Ficou secando roupa No dia que eu saí Ficou tudo desorganizado aqui, ó Olha o tipo que eu deixei, ó Pura buche Agora vamos tirar As coisaradas, né, galera? Do... O restante das coisas da Saveiro, né? Tem... A televisão ali Que eu peguei Que eu deixo lá na casa velha, né? A televisão tá ali Em cima das malas Aí eu já vou tirando tudo E preparando A máquina, né? Primeira coisa foi ligar um barulhinho, né? Que eu não sou boba nem nada E olha aqui que eu lembrei, ó Tinha deixado água na máquina Eu gosto Tem a máquina grande Tem tudo Mas eu ainda sou adepta Ao amado tanquinho Pra mim funciona Ainda mais quando eu venho com um monte de roupa Ele é muito mais rápido, né, gente? Agora eu vou Pegar as cobertas Que a gente veio em casa e dormiu Ó, a gente nem desarrumou Nem arrumou a cama Olha aí Olha isso, gente Pegar o travesseiro pra lavar, né? Que esses aqui são os do caminhão Minhas cobertinhas Olha aqui, gente No baúzinho aqui no meu quarto O antigo pit, né? Que fazia no caminhão Esses dois ursinhos aqui Eu ganhei de um casal A de Santa Maria Eles estão ainda com a dedicatória Ali no cartãozinho A almofada que minha amiga do Rio me deu E a Bíblia abençoada Nos salmos abertos, né, galera? Que a fé é tudo, né? Já começou Eu começo pelas escuras, né? As escuras que não pega pelinho, né? É muito rapidinho Passo Nem no sabão Só no maciante E jogam na centrifuga Aproveitar, né? Que eu não vou dirigir Que eu vou virar a noite Lavando roupitas Tentando abrir um vinho com uma faca Uma faca mais ruim que é Não sei o que Só corta os dedos Porque Eu ganhei duas garrafas de vinho Com duas taças chiquérrimas E o abridor Mas eu acho que o abridor está lá No Pink Show Quando a gente enfia a rolha Pra dentro do Da garrafa Tá louca, gente Tô acabando de comer o vinho Gente do céu Olha o que que acontece Com a pessoa A pessoa não bebe Não sabe nem abrir Uma garrafa de vinho E eu consegui enfiar a rolha Lá pra dentro Né, gente? Essa taça nunca foi usada Olha a rolha Desce, filha Olha a desgraçada Tranquilo, né, Rafa? Mas é uma coisa Vai pra lá Agora sim, gente Não deu um vinho caro Né, vamos ver se é bom É, do Chile De vez em quando A gente merece, né? Então eu vou encerrando Esse vídeo, pessoal Vou fazer minhas tarefas Aqui que não são poucas É o dia que eu desencarro Minhas unhas É no tanque Aqui em casa Porque viajando É polimento É tudo que envolve o caminhão Eu vivo suja Até ontem No Vale do Caio Não fui deixar o raio A Ana tava discutindo comigo A questão de Vamos fazer alguma coisa Clarinha Não, pelo amor de Deus Não põe nada claro Dentro do meu caminhão Porque eu me conheço Eu vivo lá fora Eu encosto em caminhão Lido com roda Regulo o freio Fico lavando coisa Eu disse assim Pra mim Caminhão Dentro tem que ser escuro Então a gente fez um projeto Galera Muito lindo Vocês vão Vocês vão amar Tenho certeza Que tantas meninas Aqui do canal Quanto os meninos Vão achar assim Um troço muito lindo Muito exclusivo Eu vou deixar Esse caminhão Todo diferenciado Scania tem aos montes Por aí Rosa também tem bastante Já Mas eu quero que o Pink Show Seja único Assim, sabe? Não pelo sonho Pela história Enfim Mas o primeiro caminhão Assim Que Novo Que a gente conquista É um sonho Muito, muito grande Realizado E Agora temos que Equipar ele Pra deixar ele bonitão Né? Pra quando tiver algum evento Alguma coisa Pra gente fazer Pra gente levar ele Pra ele ficar lá Bonitão Pra todo mundo Tirar foto nele E Eu vou finalizar aqui Minhas coisas, né gente? Amanhã o dia também tá cheio Amanhã eu vou aproveitar Ver toda a minha família Fazer minhas unhas Amanhã à noite Se tudo correr bem Eu já vou seguir Rumo à Erechim Pra mim passar A noite, amanhã Segunda, dia todo E dormir Pra amanhã ser terça Com o Bernardo, né? É Vou ficar lá na mãe do William E aí na terça Eu vou marcar uma escova Pro meu cabelo Não vou nem mexer, né? Tá uma coisa, né? Lá em Erechim também Que tem uma cabeleireira minha lá Que eu amo ela E vou trazer ela Segunda, né? Pra deixar marcado Pra terça cedinho Aí eu calculo que Deixa eu ver Nove horas da manhã É, nove Nove No mais tardar Nove e meia da manhã O Uber me pega Lá na casa da mãe do William E aí eu sigo Pro aeroporto de Chapecó Eu marquei lá o meu voo Porque eu já tô No caminho do Bernardo, né? E aí na volta Mesma coisa, né? Eu consigo ver ele também Aí eu vou estar embarcando Terça-feira Às uma e quinze da tarde Lá no aeroporto de Chapecó E vou fazer escala em Campinas E vou embarcar Pro Rio Cinco e quinze da tarde Tô desembarcando Lá no Santos Dumont No Rio de Janeiro E aí eu vou Isso é terça, né? Terça-feira Na quarta e quinta Tenho gravações O dia todo Aí na sexta-feira Cedinho já embarco lá Acho que é umas nove da manhã Quando é três e meia É umas quatro horas da tarde Três e pouco da tarde Tô descendo de novo Em Chapecó Vai ter escala No aeroporto de Guarulhos Daí, né? No Internacional de Guarulhos Aí vai ser outra Trajetória na vinda, né? E vamos rezar Que o tempo esteja bom ali Pra receber o voo Porque aquela vez Que eu tava voltando Na FENATRAN Chegou em Floripa O avião cancelou A vinda pra Chapecó Tinha que vir de ônibus Gente do céu Gente do céu Você não tem noção Do que eu sofri Aquela viagem Eu estava menstruada E aí foi muitas horas Dentro do ônibus Varou a menstruação Toda a minha roupa Foi assim, ó Porque lá durante o evento Tudo eu tava Toda hora no banheiro Eu tava ali protegida Mas chegou na hora do voo Não foi como eu imaginava Meu filho do céu Doze horas De ônibus Sem descer Com a morrida de frio E aí sem falar Ah, não Gosto nem de lembrar Daquele dia Não gosto nem de me lembrar Mas Dessa vez Vamos torcer que o tempo ali Esteja bom Para receber Tanto sair o voo Quanto para receber o voo Na sexta-feira Porque depois A correria também Vai ser grande Eu vou marcar com a Ana Pra me pegar o caminhão Lá no sábado Ou no domingo Ou na segunda Na sexta-feira Não vai dar Talvez nem seja eu Que vou lá buscar o caminhão Talvez seja o William Que vai pegar pra mim Lá no Vale do Caí Na sexta-feira Porque o caminhão Vai ir pra Scania Gente do céu Vou ficar duas semanas Sem trabalhar Sem trabalhar de caminhão Eu vou Ele vai pra Scania Pra ele botar a grade Que eu mandei pintar Pra ele pintar Os retrovisores Os espelhinhos As maçanetas O detalhe todo Vai botar para choque novo Vai botar os paralamas Tudo novo Aí ele vai estar na Scania E ele já vai sair de lá Com outra cara também Por dentro e por fora E aí gente Eu troquei de seguradora Aí nessa semana Eu vou estar lá na Scania Lá em Caxias do Sul Aí eu vou reportando Pra vocês aí Como é que vai ser A nova seguradora Que vai fazer Do meu caminhão agora É... Fechei ontem né E... Então vai ter uma nova Seguradora agora Vai ser uma marcação Exclusiva Com a minha logo No caminhão Vai ser muito show galera Eu tenho certeza Que vocês vão gostar E vão ficar muito contentes De acompanhar Os próximos capítulos Da novela Pink show Agora nas mãos Da trombadinha aí Tá bom galera? Ó a pulseirinha que a Gabi Deixou aqui arrebentada Ó Tadinha a minha pitoca Eu tava tudo na manhã Agora dando risada Aí eu vim pra casa agora Pra lavar o trapedo Aqui eu vou virar Acho que eu vou até umas Duas e meia da manhã Mais ou menos Também terminar tudo aqui Aí vou dormir Amanhã eu passo o dia Com a minha família Deixo tudo organizado Já dentro da Saveiro né Pra amanhã de noite Seguir lá pro Erechim Pra matar a saudade Do meu gordinho Que já faz dias Que eu não vejo Saudade Já apertou E já desapertou Já apertou de novo E vazio muito grande Meu bebê tá lá né Sei que tá muito amado Muito bem cuidado Mas É Você poder tá com ele É fantástico Ele é uma criança fantástica Então o pessoal Tava reclamando Cheio você não mostra mais o B Quando eu ir lá Eu vou fazer um videozinho com ele tá Vocês vão ver como ele tá esperto Como ele tá gordo Como ele tá lindo Inteligente Tá bom galera Essa viagem então O William partiu sozinho né E eu Segui aqui rumo ao QTH Pra fazer minhas coisas Arada E aí eu vou reportando pra vocês Certinho A princípio quinta-feira Eu vou tá lá em Três Rios Tá bom Três Rios Rio de Janeiro Uma das coisas que a gente vai fazer Vai ser lá Mas eu só vou reportar pra vocês Quando eu tiver lá certinho O que que é Que eu nem sei O que que vai ser Tá bom meus amores Beijo Boa madrugada Muito obrigada pela companhia Pelo respeito Por acompanhar Por torcer por mim Por tá sempre junto né Desculpa Minha cara velha Cansada Hoje foi foda Hoje eu fui Saí de casa Fui até São Sebastião do Caio E voltei Foi quase 600 quilômetros Estressante né De carro Carro não dá Meu Deus Essa veia não tem conforto nenhum Essa veia é um carro massa Um carro econômico Ela faz de 15 a 17 quilômetros por litro Depende de como você anda Mas em compensação Filho Te descadeira a coluna Carro popular é assim né Vocês devem concordar né Já o Focus é outro nível Mas também é outro nível de gasto Deixar ele quieto ali Que quieto ele não tá gastando É muito longe Tá bom gente Um beijo Amo vocês Não se inscreve aí De se inscrever Deixar um likezão aí Pra nós reforçar a amizade Tá bom Tamo junto Muito bom fim de semana